Voltamos a falar da onda de roubos. Aqui na capital, um escrivão da polícia civil foi baleado durante o roubo a um mercado. A tentativa de latrocínio ocorreu no bairro do Porto, como mostra pra gente, coincidência, o repórter José Porto. Os bandidos invadiram um pequeno mercado que funciona aqui na Avenida Senador Metelo, já próximo ao bairro do Porto, em Cuiabá. Eles entraram em dois e usam uma estratégia que é muito comum dos bandidos. Entram no estabelecimento, fingem que são clientes, pegam alguma coisa. No caso dos dois bandidos aí, os suspeitos, eles acabaram pegando um refrigerante e uma embalagem de salgadinho. E um já estava no caixa pra fazer o pagamento. Só que eles perceberam na análise que havia uma outra pessoa dentro do mercado, um cliente, que inclusive é o escrivão da polícia civil, José Eduardo Penha. E eles até abordaram esse escrivão, perceberam que ele era policial e na hora ficaram preocupados. E o que estava no caixa, pagando os produtos, pra depois anunciar o roubo com certeza, acabou abrindo fogo contra esse policial que foi atingido com um tiro. E quando chegamos aí, damos o apoio principalmente na questão da preservação da vida do policial. A população era, sargento, que ele estava com um tiro aí na altura do tórax e a ideia era socorrê-lo rapidamente porque seria aí um ferimento muito grave. Sim, por sabermos que tem um pronto atendimento bem aqui próximo, pelo policial ter aí o plano de saúde, e também devido ao ferimento, já fizemos aí o atendimento de imediato, prestamos socorro, deslocamos com eles aí, interditando as vias e levando ele até o PA aqui da Unimed. E ali já foram feitos os primeiros atendimentos nisso, aguardando aí o SAMU, que imediatamente também chegou. E aí foi conduzido para o SAMU e a guarnição de Rotam, escoltamos até o pronto-socorro municipal de Cuiabá, onde ele a todo momento sempre consciente, e lá foi constatado que a munição pegou transversal. Menos mal que se tivesse transfixiado ele, a situação podia ser outra, sargento, seria um tiro aí que poderia tirar a vida desse escrivão. Sim, a munição ela pegou transversal, a nossa preocupação de imediato até então, nós estávamos pensando que a munição tinha pego de forma frontal. De forma frontal ela poderia estar pegando algum órgão dele e vindo aí a fatalidade, mas pela graça de Deus aí, né, o policial passa bem, está bem, né, foi aí uma tentativa de assalto, né, ele estando no local com a profissão hoje do policial, onde ele está, ele sempre, ele vai falar mais alto a função dele, né. A polícia já tem alguma informação sobre os bandidos? Como é que vocês estão trabalhando já, estão a ter investigações aqui? É, nós chegamos imediatamente aqui no local, nós já estamos buscando informações, escolhendo informações acerca dos bandidos que praticaram essa ação aí, e já as equipes já estão todas na rua aí, vamos ver se a gente consegue botar a mão nesses vagabundos ainda agora à noite ainda. A suspeita é que na realidade eles não chegaram nem a anunciar um assalto, já parece que identificaram que o escrivão era um policial civil e atacaram, atiraram contra ele? A princípio nós estamos tratando o caso como isso, né, como uma tentativa de latrocínio, né, o policial estava na sua hora de folga e na sua hora de lazer, foi identificado, os caras chegaram para assaltar o mercado, já identificaram o policial e já atiraram contra ele. Ele tinha acabado de sair do plantão, parece o escrivão, né, tinha acabado de sair do plantão. A informação que nos chegou é essa, que ele tinha saído do plantão e passou aqui, como é de costume, amigo dos proprietários aí, estava aí na sua hora de folga, de lazer, e o que aconteceu é esse fato aí. Há alguma informação que pode ajudar a polícia a chegar até os bandidos? É, a gente trabalha com informação e com a ajuda da população, né, é um crime aí que não pode acontecer, não pode acontecer em nossa cidade, nós não podemos admitir isso aí, não podemos aceitar, precisamos combater com veemência e qualquer informação que a população tiver aí, é 197 da Polícia Civil ou Delegacia de Roubos e Furtos. E no momento em que ele foi atingido, a pistola dele caiu, o carregador ainda acabou deixando cair algumas munições dentro do estabelecimento, mas a informação da Polícia Militar, inclusive, é que a arma do policial não foi levada. Depois que eles atiraram contra ele, os dois foragiram. Há também suspeitas que eles poderiam estar contando com o apoio de um veículo que estava estacionado em uma das ruas paralelas, aqui próxima à Avenida Comandante Costa, em Cuiabá. As imagens do Baco Xavier e do apoio técnico do Miranda, José Porto, para o Cadeia Neres. Bom, por sorte, a bala desviou e alojou no braço do policial civil José Eduardo da Silva Penha, de 44 anos, e o estado de saúde dele é estável, felizmente.